Então tá eu, Adriano, lutando, tá? O Adriano vai tentar me distrair com dois socos ou com um soco que seja e vai tentar fazer a catada de pênis, né? Vai entrar aqui, certo? Vou mostrar uma defesa pra isso. Olha. Ó. Assim que ele abaixou a cabeça, né? Abraço já passou, tá? Virando pra câmera aqui agora. Essa mão aqui vai no ombro dele, ó. E a perna minha recua, ó. Mão no ombro, perna recua. A outra mão vai subir o bíceps, ó. Já tá batendo. Certo? Pra cá pra vocês verem. Então, pô, entra, ó. Já entra de jeito? Ó, entra. Batei a mão. Tá aqui, ó. Vai no ombro. Vem do lado, recua a perna. Certo? A mão vem por cima, ó. Segura a minha mão. Olha lá, já tá batendo. Certo? Qual foi o principal erro do Adriano? Eu tava preparado. Eu tava preparado. Não perguntei. Eu tava preparado pra que ele entrasse corretamente. Mas ele entrou errado. Tá? Então, assim, isso não podia acontecer com o Pachá Preto. Fazer uma entrada tão simples assim, e ainda fazer a entrada errada. Eu esperava que ele desse a entrada certa. A entrada certa, qual que é? É eu colocar a minha orelha no corpo dele. Ó. Tá vendo? Então, tô aqui, ó. Por exemplo, ó. Piscou, entrei. Certo? Agora, vamos fazer devagar, como se ele tivesse entrado corretamente. Certo? Ó. Entrou corretamente. Certo? Corretamente, o que eu faço? Eu venho com a mão na nuca. Pra encaixar a cabeça dele. Continuar. Vou com a mão na nuca, e aí encaixo. E aí entra a mão no ombro e... Entra a técnica. Certo? Vamos fazer essa defesa, ó. Isso.